Então, boa tarde a todos de Delmiro Bouver, minha cidade do coração, minha família, amigos, pessoas que se preocupam com a nossa situação, de pessoas que estão vivendo em países que têm tido, de certa forma, um impacto muito grande com relação a esse momento de disseminação, se é o que eu posso chamar assim, do Covid-19. Bem, não sou nenhuma especialista, vou falar a respeito do que eu tenho vivenciado aqui, que na verdade a gente chama de um isolamento social, mas o governo fala como recolhimento, chama de recolhimento domiciliário, que na verdade surge no primeiro momento como uma sugestão, como uma orientação para que as pessoas não saiam de casa, evitem aglomerações, mas que com o passar dos dias e com o nível de disseminação do vírus, mais pessoas contaminadas, nós já temos mais de... eu anotei porque eu acho que é importante passar os dados conforme aquilo que é transmitido pela mídia local. E aí a gente tem mais de 780 casos casos confirmados, hoje a gente teve mais de 6 mil casos suspeitos e de todo esse montante nós temos apenas 3 casos recuperados. Então é um quadro... é... assim, assustador, né? Eu digo assustador porque realmente assusta, você tem muitos planos, falo por mim, mas eu sei que tantas outras pessoas que vem para Portugal ou para qualquer outro lugar do mundo, inclusive estão em Delmiro, né? Tem os seus planos, tem o seu cotidiano organizado e de certa forma vem tudo isso modificar dentro de uma semana, dentro de dias, né? Por conta de um... de uma doença. Então, é... a gente tem ficado em casa e evitado sair realmente, né? Só ir ao supermercado, à farmácia, caso seja preciso. Então, nessa quinta-feira, o governo português decretou estado de emergência. Então, os supermercados, por exemplo, alguns têm os horários de funcionamento de 11 da manhã até as 19, né? Não se vê muitas pessoas realmente nas ruas. Quando a gente encontra, geralmente estão em filas, respeitando o... a distância mínima de um metro e um metro e meio, né? Usando luvas, usando máscara de proteção, né? Justamente para poder garantir, né? O mínimo. Então, é... assim, é... tem sido muito, muito difícil. A gente quer estar, muitas vezes, perto da família, quer dar esse apoio, quer dar esse apoio, quer receber esse apoio também. Mas, por outro lado, é... diante da distância, diante de todas as condições, no meu caso, né? Sobretudo, de retorno para poder concluir o... concluir o doutorado, né? Na verdade, iniciar mesmo, né? Já que as aulas todas foram interrompidas, não há funcionamento. Biblioteca deu prazos mais longos, para que a gente possa ter mais acesso, ficar com os livros, né? Que a gente traz para casa. Enfim, a gente tenta dar uma normalidade a uma situação que... que não é nada normal. Tenta minimizar a solidão, na verdade, assistindo, né? Às vezes que eu me encontro com as pessoas que dividem a casa comigo, são mais duas pessoas, a gente conversa, né? A gente dá risadas, então, a gente tenta minimizar um pouco esse impacto todo. É... ter esperança na ciência, ter esperança que... que em breve essa situação, né? Se dissipe, se resolva, que a gente possa ter mais consciência do quanto esse cuidado, né? É... é tão importante. Não sei, não sou nenhuma medievalista, não tenho nenhum conhecimento muito forte a respeito disso, mas é curioso como... como esses vírus acabam sendo, né? Sempre repassados e uma das coisas que sempre colocam é... Lá vem as mãos, tem o engenho, né? E aí a gente fica pensando em tudo que aconteceu também, né? Em outros momentos da história. Enfim... Às vezes umas coisas pequenininhas, umas atitudes mínimas que poderiam resolver. Enfim... Não sei... não sei muito o que dizer. Não sei... não sei... Handsome...